Let's go, man, let's go, let's go! Vou dar pronto aqui, pronto. Bom, Zeng, vou te fazer uma introdução. Não precisa, cara, é só correr, velho. Metal Royale. Mano, tô ficando maluco com essa música tocando cinco vezes aqui, velho. Vamos agora para os reclames do Plim Plim, meu. Puta vida, velho. Não dá, não dá. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Eu vou ficar louco, eu vou ficar louco com essa música. Não fique louco, cara, vai dar tudo certo. Como é que corre? Pra frente. Eu nem existo ainda, agora eu existo. Vamos lá, caralho, tem voz chat, tem que ter voz chat essa porra, mano. Tem que ter voz chat. YOLO, boys, let's freaking doodies! Mas que na linha de frente aqui, hein. Fudeu, fudeu, fudeu! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Ai! Ai! Nossa, te colaram muito ali, velho. Vai tomar no cu, velho. Ai, tá na frente aqui, mano. Ah, velho, ou, 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 ou. Faz um peso ali do outro lado, velho. Faz... Caralho, velho, o negócio amarelo ali tá foda, velho. Ninguém faz peso pros lados. Então, a vantagem de ser um dos primeiros é isso. É, não, sei louco, teve uma, mano, que eu nasci na frente, maluco, eu fiz o bagulho sózinho, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, fudeu muito aqui. Oh, 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 oh! Mais um pouquinho, sai aqui, sai, sai, sai! Sai de novo. Dá pra agredir as pessoas? Eu quero agredir as pessoas. Ah, você consegue segurar elas. Como que segura? R2. Tá. Você é louco? O pai é que, mano, nasceu pra ser Faustão, velho. Louco mesmo. Calma, deixa eu lembrar. Louco, louco do pagode, bicho! Maluco, o que que fizeram aqui, velho? Ah, tá easy mode agora, velho. Depois você... Pega de rosa, cara. Tá easy mode, eu tô aqui, velho. Calma, ela ali ficou 180 graus aqui, mano. Tô pra baixo. Ai, ai, ai! Não, não, não! Vem comigo, vem comigo, filho da puta! Eu não vi você caindo agora. Easy mode. Bro. Faz peso aí, galerinha. Isso cara é muito bom. Nossa! Impossível passar isso aqui, velho. Não, eu queria ir pra zoa antes! Quase caiu aí. Ai, esse roxo não leva uma baixa. Fudeu, fudeu. Puta merda, bicho. Mano, ferrou, mano. Agora, 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 agora! Segura a time que você consegue ver. EZ Mode, aí! Cê é louco, velho! Aí, ó! Classificado, velho! Classificado, velho! Classificado! Tô assistindo o Chevy aí. Por que vocês não passaram ainda? Eu já passei. Tem uma Ruana Flowers colocando aqui na Twitch. Vou lá na Twitch dela zoar ela. Pera aí. Passa essa merda aí, ô lixo! Pera aí. Ruana Flowers. Tô indo na Twitch dela agora aqui, velho. Cadê? Ah, não vou zoar não, tá? Não vou zoar não, não vou zoar. Fiquei com dó. Ela tá com uma cara de decepcionada ali, que eu fiquei com dó de zoar, velho. Mas é, isso é show que você vê os extremos. Deixa quieto, deixa quieto. Ih, ela foi eliminada. Eu tô top 50%. Cê é louco, ó eu ali, mano. Ó. Que isso, que isso? Todo mundo que não passou foi embora. Ah, tá. Eu achei que... Abre um 38. Pai tá classificado, velho. Ah, é, corrida há quanto tempo também. Se o tempo acabar, eu vou ser eliminado. Tem, tem. A seguir nos reclames do Pim Vim, meu. Ué, Eric, quantas horas você já tem nisso? Que nem reparou que tinha tempo. Malandro, é que eu termino rápido, né, velho? Não tem problema com o tempo. Porta maluca, porta maluca, porta maluca, porta maluca. Malandro, não para de girar! Ah, que doença, mano. Pega, pega. Ah, pega. Zeg, esse é o... Esse é o... Porque esse jogo tem que ficar mais chuçante. Esse daqui você tem que pegar os sabos dos outros, literalmente. Top. É, Furry. É Furry. Vocês estão de que time, bro? Deixa eu da sua equipe. Não é possível que eu tô... Vocês estão no vermelho? Vermelho. Olha o amarelo. Todo mundo no amarelo, todo mundo no amarelo. Eu tô de rabo. Não, não, não. Vem cá. Me dá o seu rabo. Ai, roubei meu rabo. Como é que eu pego o rabo do outro? Eu tô pegando, mas no velho. Ai, dois. Eu tô apertando. É, meio bugada mesmo. Me dá o seu rabo. Eu acho que é delay, tá ligado? Sei lá. É, tem um pouquinho de lag mesmo. Galera, eu tô com o meu rabo ainda. Ninguém tocou no meu rabo. Eu tô com o rabo aqui também, velho. Na verdade eu acho que pegaram o meu rabo sim, velho. É, pegaram o meu rabo e eu já voltei. É, dourado. A gente só não pode ser os dois últimos nessa fase. Ai. Eu tô vendo ninguém com o rabo, mano. Tá todo mundo com o rabo, velho. Ah, mas o rabo é pequenininho, tem que pegar o grande, né? É, o amarelo. Dourado. No meio tem dois. Tinha. Já cai aqui no Assassin's Creed já, velho. Cê é louco. Não, não, verdinho. Vem cá, verdinho. A gente é aqui no começo. Tô me perdendo. Vem cá. Gente, eu tô aqui segurando meu rabo mó de boas. Ai. Calculated, calculated, calculated. Me dá o seu rabo. Tomei uma panetada, velho. Me dá o seu rabo. Me dá o seu rabo, azul. Você destruiu meu ovo. Peguei, caralho. Proteja sua cauda. Ih, pegaram minha cauda. Olha o bar na minha cauda. Eu peguei de volta, eu peguei de volta. Eu peguei de volta. Hum. O cara pegou e encostou em mim, velho. Peguei. Tô com uma. Cadê o comercial da Jequiti no meio da parada? Eu tô com uma cauda, eu nem sabia. Meu irmão, Jequiti é SBT, velho. Que daí, velho. Vai fazer a regra agora. Não pode passar comercial. Não é possível. Não é possível. Eu tô pegando os caras e essa rabo não tá vindo, velho. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Pera aí. Pera aí. Ah, pega aí. Ganhamos, velho. Ganhamos, porra. Vamos, porra. Vamos, time. Cê é louco, velho. Cadê o chat de voa aí nesse porra desse jogo, velho? Não, não tem. Tem que ter, velho. Eu quero xingar os caras. Zang, esse jogo tem tanto potencial pelo que os desenvolvedores querem fazer. Eu acho que tem. Eu acho uma frustão, velho. Tão querendo fazer um modo que você consegue fazer a sala fechada. Pelo amor de Deus, se não tiver isso aí... Tem que fazer sua live. Pra poder pegar até 100 com meus amigos. Zang, eu vou te ensinar isso daqui. Você segue todo mundo. Não importa o que você olha. Segue todo mundo. Todo mundo não é isso aí pelo certo. Fica no meio e segue todo mundo. Siga os ícones. Tô só na laranjinha aqui, velho. Banana. Então, Zang, em algum momento vai aparecer no aparente o que que vai aparecer no telão. Laranja, cadê a laranja? Tá aqui em mim, vem em mim. Ih, Matheus vai morrer. Ah, é tipo jogo da memória. É foda. Não. É mais sorte. Ah, tá. Ih, caralho. Uva. Laranja aqui. Vamos lá, sai. Fudeu, fudeu, mano. Calma. Eu sei onde está os três. 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 Eu sei, eu sei. Não, a gente muda. Ela é só na hora. Ih. É isso aqui. Eu vi só a melancinha. Eu vi a laranja. Eu acho que é aqui. Fudeu. Tinha quatro sim, eu achei que tinha só três. Eu no mundo foi eliminado? Não, eu estou aqui porque eu sou pro, velho. Ah, o cara tem um pombo, mano. Por que eu não posso ter um pombo? Então. Tem edição de colecionador do jogo, já pra me ler. Você já ganha com isso daqui. Pisé? Tá boa. Cês vão ter que se me explicar... Eu fui eliminado hein. Eu fui eliminado. É, todo mundo tá sa... Uuuuh! Chegar no... Bom, nos oito vai ter mais duas etapas. Ou uma que só sobre um. Já aconteceu. This is so sad. Mano, eu tô muito incomodado com o jogo tocando duas músicas, velho. Por que que tá tocando duas músicas? Não sei. É, ele que tá com alguma live aberta com o som. Não. Nossa, acho que eu fico vendo live enquanto eu faço live. Esses aqui também é muito sorte. Isso aqui, eu fico puto, mano. Não, uma vez me derrubaram no último a plataforma. E eu, mano, eu descobri qual era o último. Vamo lá, ora, ora. Tô de especa aqui. Boa, campeão. Eu descobri qual era o último. E ele trola, só pra avisar. Ah, você faz caminho troll. É, eu já percebi isso também. Ai ai, tomei porrada. É, aconteceu isso comigo. A vida, a vida é dura, velho. Ai. Corre. 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 Foi muito BIG BRAEN ali, velho. Cara, foi gatito ali, velho. Você vai querer ver a ultima fase ou já pode sair e buscar outra? Eu quero ver a ultima, cara. Eu não sou o perdedor que sai no meio da partida. A gente já saiu no meio da partida. Que isso, velho. Só que... Só tá observando. Então, eu quero ver a vitória. Eu não quero sair no meio. Eu quero, porque o jogo pare de tocar duas músicas. Tem até um modo Rocket League ali, velho. Tem, mó da hora. Ah, esse daqui eu já joguei muito esse modo. Eu tomei um 9x2 na ultima partida. It's Big Brain time. And it's time. E o povo nem entendeu. Nossa, eu to vendo um combo aqui, velho. O cara já tá se matando. É, ele tá se matando, velho. Então... É, um mistério até se você cair um... Nesse... Umas 5 camadas. O que eu tô fazendo? O cara é rato, velho. Vai cair direto, quer ver? Não. Oiê. Cadê o pão? Porque ele matou os caras ali, hein? Caralho, ele é muito bom. Olha lá, ele tinha se matado onde ele tá ainda. É? Então... Então... Ele fica pulando que aí demora mais. É... Então, essa é a estratégia. Você vai cair em algumas plataformas e fica sozinho limpando. Agora ele deu os... Não, ainda deu os... Mas tem bastante coisa pra quebrar ainda. O cara tá deitando. Mas... Quatro camadas. Ah, parece o Mario pulando. Eu já tinha percebido isso também. E eu levanto o bracinho pra dar um soco na... É. Nossa, velho. Quase fui reto. Quase fui reto. Quase fui reto. Então, a skin do pássaro, ela é lá... Lá na frente do pássaro. E o cara já tem isso, então... Não. Quer dizer que ele só jogou bastante, não que ele é bom. Então, você é um bonito. Ih, ih, um... Ih, eu não passo por vitória. Eu tô torcendo pro Struff, mano. Só vamo, caralho. Só vamo, Struff. Tem que cair mais dois. Ooooooooh! Olha lá! Aí ganhou. Brabo, representou o Zasco, caralho! É, Lico. É o que eu falei. Pra você pegar skin do pássaro, você tem que jogar muito. Raul, só o da Alemanha. Beleza. É. Puta vida aí, fudeu. É. Essa fanfic foi longe demais. Não, que maleteio do lobo, velho. A vitória é única, não tem trio não, velho. Sim. É pior que não dá sorte você usar roupa igual. Não. Meu irmão, sabe o que dá sorte? Um tribo de quatro folhas. Joga bem. Ah, mas tem pombo de novo, velho. Tem até unicórnio, velho. Unicórnio é foda. Tem ananinha. Ih, nasci atrás. Tô bem no meio, velho. Let's go, let's go, let's go. Porta do meio. Porta do meio, cara. Pou! Nossa, tá levando todos os pedaços das portas junto aqui. Fudeu. Nossa. Nossa, tá levando as bocas tudo, velho. Levando todas as portas dessa porra, velho. Ih, falhou. Sai da frente, satanás. Eu não aguento mais cair, velho. Eu não aguento mais cair. Easy, easy, easy. Ai, começaram, começaram. Ai, dá tempo de chegar. Pararambam, bararambam, bararambam, bararambam. Pararambam, bararambam, bararambam. Não sei, hein. Classificado. Classificado. Que porra. Cara, eu chamo a música. É, mano. Mas é caindo que você se levanta das derrotas. Muito bem, Mago. Exatamente. Você perdeu no teu mapa, mano. Eu nunca falo nem que aquele é meu mapa. Só que é o mapa que eu gosto de jogar. Mano, os pomos não saem nunca, velho. Tchau, tem três pomos, mano. Eu vi três. Então, é um pra cada de nós derrotar aqui. Boa. Antagonista do anime. Corta. Não, giretina. Pera aí um que eu não fui ainda. Faz favor aí, jogo. O giretina do... No futebol. Pular e abaixar. Não, vem, vem. É o que cai as frutas. Esse eu não fui ainda. Maldição. Ah, é muito chato. É uma maldição. Muito chato. Quem que inventou isso, mano? Eu sei. Então, nós temos que achar um lugar e se esconder. Vai ter uns caras que vão ficar com o coraçãozinho em volta. Esses caras não podem constar em você. Tá bom. Os caras, no caso, da core adversária, né? Do seu time, não tem problema. Não recebo maldição. Tô escondido, velho. Ninguém nunca vai me achar aqui. Caranho. Qual que é a indicação pro cara ter a maldição? Vai estar com todo o coração em volta. E uma vez que você é pego com a maldição, você tem que correr atrás do time inimigo pra passar mais pra ele. E ganha quem tiver menos maldição. É que esse círculo aqui tá top, velho. Não tem ninguém aqui. Fui pego, fui pego, fui pego. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu sou amiguinho, não se preocupe. Fudeu, amigos, fudeu. Fudeu, amigos. Nossa, fudeu muito, fudeu. Ah, eu fui pego, merda. Vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara aqui. Mano, os caras... a gente tem três, velho. Pronto, pronto, peguei mais um. Encontra, encontra, encontra. A gente tem um, eles também tem um, eles também tem um. Aqui, achei um, achei um. Peguei. Yeah! Caralho! Filho da f... Minipola! Vem fazendo a play da f... Chupa essa, seus pombos do caralho, velho. Vai, vamo ver, as pombos aí. E o pombo do nosso time, por isso que a gente ganhou, velho. Agora já pode vir pra lá final. São dois, são três pombos do nosso time, na verdade. Agora tem chance que pode vir pra lá final ou uma de semifinal. É, final. Clube do salto, meu. Não. Ah, esse mapa é legal. Esse aqui, esse é o Olimpíadas do Faustão. Esse, eu ia falar, esse é o Olimpíadas do Faustão, velho. E vai sumindo as pombos da fome. Mas esse é mal. Negócio ser eliminado, tava zero menos um. Eu vou fazer uma dancinha aqui, vou mandar um joinha pra câmera. Joinha! Ó! E aí, o chão cai ou não? Vai, com o tempo vai acelerando. Caralho, tá sendo elevado aqui, brother. É, easy moeda então, velho. Deixa eu ir lá do Leandro, vem cá, ó. Olha pra mim. Olha ali. Yeah, bro. É bom indo pro laranja. Milagre, porra. Laranja, se eu não me engano, é a última a cair. Não, mas aí não faz sentido, tem que ser aleatório, caralho. Não lembro. E já acelerou. Relaxa, velho. Tá easy moeda, é só desviar. O cara errou. O cara errou e quase me derrubou junto, velho. Oito. Aí eu não easy moeda. Todo mundo morre. Ai, caralho, eu caí. Cozinha. Carregado. Eu abracei a linha roxa, velho. Não, eu fico carregado pela verde. Você se deveu? Ah, velho. Me engolou. Eu fui empurrado com ela. Eu dei uma volta girando em cima dela, segurando. Você tá vivo, velho? Eu tô vivo, maluco. Eu morreu acho que um milésimo de segundo antes de mim. Caralho, velho. Eu abracei a linha roxa muito na quina, velho. Ok, a prova final. Não. Não é também. Ah, essa aí eu me fodo, mano. Eu caio toda hora nesse caralho. É. O bom é que agora tem pouca gente, então não consegue empurrar a gente. Ah, você que pensa. É, um só já... Sete. Tem um pombo aqui, velho. Fudeu. Mata esse pombo. Tem uma... Tem a daninha. Matar os pombos. O cara já achou o caminho ali. Um rato demais, velho. Malandrops. Ah, cê me... Oh, cê me... Nada pessoal, cara. Só apenas negócios. Então, meu zap me empurra. Primeiro! Primeiro! Passei! Passei! Passei, passei. Yeah! Boy! Primeiro na final. Primeiro, porra! Sai daqui, seu pombo desgraçado. Ah, o pombo passou, velho! O último foi o lobo. Mano, o pombo passou, velho. O último foi o pombo. O último foi o pombo. Que nada! O leandro já jogou nesse aí agora pouco. Não! Esse mapa é novo dessa semana. Ah... Semana passada a meta não tinha. Semana passada não tinha quando eu joguei. É agora, velho. Vamos lá. Ih, foi desconectada do servidor. Não é possível. Iiii... Já derrubei um. Já derrubei um. Já derrubei um. Nossa, não acredito, cara. Cara caiu na final, velho. Como assim, mano? Pior que isso aconteceu já com um amigo meu. Obrigado, pombo. Você funcionou pra me distrair a bola pra mim. Não acredito. Não, o pombo tá na minha frente. O pombo tá na minha frente, pessoal! Ai, o pombo não! O pombo é tudo menos o pombo! Inimigo natural do T-Deus. Mateus, eu exijo que você saia daí agora. Não! Sai daí agora, Mateus! Ai, eu não consigo levantar! Eu não consigo levantar! Ai, ai! Perdi. Nossa, perdi muito. Ah, o Mateus chegou, velho. Ó! O Mateus ganhou, velho. Caralho, mano. Calma, tem que pegar a coroa! Lógico, caralho! É o objetivo! Eu pulei na coroa! O pombo ganhou, velho! O Elon Musk aí, velho! Nossa, você tá brincando. O desgraçado, velho! O cara conseguiu perder ainda. Como assim, velho? Como assim, Mateus? Você era o primeiro longe, velho. Então, eu pulei. Só que não pegou a coroa. O cara tinha na mão o prêmio, velho! O cara tinha na mão o prêmio, velho! Vamos, 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 vamos! Subiu aqui. Abaixou. Vai no meio. E já me segurar. Plau. Agora vai aqui. Abaixou. É louco. O pai tá em primeiro. O pai tá em primeiro. O pai tá em primeiro. Legal, a porta que eu tô, ela não desce. Aí eu saí nela, ela desceu. Classificado, carai. Isso é logizimold, mano. Quando acabar aberto, o jogo vai cair muito. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, mano. A versão Ultimate dele é 37. Aí, não tá caro. Então, por não tá caro, a galera vai comprar. Ah, eu tô pensando em comprar. Um jogo legal pra dar risada. E provavelmente vai ter um daqueles pack igual do Don't Star, que você compra um e ganha dois. Isso aí no outro canto oposto, tio. Exato. É óbvio que é da bosta aqui, né? O cara não consegue nem levantar. Todo dia é isso, bicho. Esse cara, mano, não aprende, velho. Eu roubi o cara mesmo porque eu sou mal, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu não passei nem... Só eu no negócio, parece que tem 30 pessoas de peso, velho... Ah, não! Pombo não! Vem, amarre-me! Segure-me! Ah, não! Pombo não! Não! O que é isso? Estou por cima de uma ofender um inferno! O que é isso? 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 Ah mano, na moral velho. Eu tava na mesma plataforma. Tentei, mas não dá, a física não me ajuda. A polícia da física é falar, então não vai cair aqui também, não adianta, não vai dar pra subir. O cara conseguiu ainda, filho da puta. É, ninguém vem pra cá, ajuda aqui, cara. Já era, perdi, mano. Não, cara, ele não deu os 30 ainda. Fudeu, fudeu, é agora. É a derradeira, é a derradeira. 24, 33, classificado na última. É, vou ficar nela. É eliminado. É, a polícia da física não me ajuda, velho. Tem que aplicar muita nesses semelhantes. Tem um cara com o nome de Beba Água. Ok. Ok, abrindo a garrafa. É, gente, Zane, vamo lá. Foi se eu fui bem na última vez, velho. Vamo lá, só que dessa vez eu quero ver você passando. É, eu duvido muito. Pode ficar tranquilo que dessa vez não tem um N que vai jogar assim que você não vai conversar com o final. Não tem você. Eu não jogo com Zika. Uhum. Eu só marco no livro do Suncores. Zane, tem como você pular direto desse amarelo aí pra cima. Deixa eu jogar no meu modo safe aqui, velho. Nada, eu só tô te contando o atalho. Você acha que atalhos dão vitórias, velho? Não. Nunca jogou Mario Kart. Tudo fake news, Zane. Quase. Pra mim deu um lag tão grande que você foi injetado pro lado, voltou, bateu de novo no negócio, foi injetado e voltou. Não, velho. Até aqui eu sou massive player, velho. Isso aí a gente já viu muito a Olimpíada do Faustão. Já, velho. O cara é treinado. Eu vou até esperar aqui, ó. Você é louco, mano. Dança. Só fica de olho no tempo. Você falou isso já entra aí. Eu não tô vendo tempo nenhum na tela. Já aconteceu isso com um cara, ele ficou aí zoando. Eu fui eliminado no início e fiquei observando. Ele ficou aí no final zoando, só que ele não viu o tempo. A frase do Hammer. Beyond your comprehension. E se eu falar que não tem as equipes armadas no marco do ICT. Você falou já, velho. Dá raiva. E você tem que fazer a construção das equipes armadas com o ICT no capital dele. Pra poder ter as equipes armadas novas. Porém, ele pode melhorar elas. E eu falo uma coisa. Você lança a chama dimensional roubada do ICT. Ainda não lembre o portão. Eu sou seu Prince e Emperor. Eu acho que pronta. Eu acho que eu jogo um pouco mais de vampiros. E se eu falasse... Eu sou meu Deus. Ah, meu Deus! Ele foi desculpe. Ixi, olha lá o que eu te ligou. Zang, se eu falar que o Vankaster foi destruindo a facção vermelha do Vampiro. Sim, eu de Vampiro não consegui salvar eles a tempo. Chegou o Safling, pronto. Vamo lá Zang, honra suas 10.000 horas no Rocket League. Puxa, até que tá fazendo gol já velho. Zang, chuta pro ataque. Será que ele será capaz de fazer a física maluca? Ó, ó. Puta merda, o cara é goleiro, a vida ele salvou velho. O cara eu sou o Bush, né Zang? Deve ter sido. Ó, que bola, que bola, que bola, que bola, errou, passou, peixinho, 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 ta lá. 1 a 1. Zang, cuida do gol. Não, meu negócio é o ataque velho. Bola, bola caindo, provei. Tá nem fudendo velho. A física ajudando os inimigos como sempre. Eu tô entrando na bola e ela não vai pra frente. Vai ser, não. A física te salva. Tira, tira, tira. Vamo lá. É só, é só bater. É agora, é agora. Só tem um cara lá, só tem um cara lá. Só tem um cara lá. É agora, amigo. Fica na direita, hein. É agora, foi lá, tá lá, tá lá, tá lá. Pode ir lá. Tá lá. Golaço. Golaço deles também. Filho da p... 2 a 2. Acirrado velho. Gente, pro outro lado velho. Isso. Eu lembro uma vez que esse mapa veio... Os dois times quebrados de número. Um com 5, outro com 6. Por causa da prova anterior. Mais um, mais um, mais um. Tá lá. Agora é tudo nosso. Só defender. Só defender. Só defender nada. Vai ter que fazer gol. É o objetivo. O objetivo é não tomar mundo. Não. O objetivo é fazer agora. Tá ali, ó. Faça gols. Tá ali, defenda. Pra mim tá... Você está assistindo no Zanjão, então... Caraca, deu um peixinho brabo ali agora velho. Vai, goleiro. Tem duas bolas ainda aí. Boa, goleiro. A outra, a outra, a outra. A outra. A outra. Não. Não. Oi. Não. Não, para de dar a cabeça. Nossa, você salvou. Puta merda, velho. Caralho. Nem parece que jogou 10 horas de shots. Cê é louco, mano. Emocionante. Nem um pombo, hein. Vamos lá. A polícia da física às vezes ajuda, mano. Demora, mas às vezes ela ajuda, mano. É esse mapa que eu nunca ganho velho. Nunca ganho. É... Acho que é GG. Vamos lá velho. Vamos lá velho. Vamos lá velho. Vamos time... Tem um pombo disfarçado velho. Fudeu, tô vendo ali o rabo dele velho. Dois pombo disfarçado velho. Sabe o que que faz? Se eu fosse na vida real era tão mais fácil. Como o cara me passou velho. Marretas, vamo lá. Ai, fudeu. Já era. Já perdi. Toda hora ficou preso nessa porra velho. Tem que deixar ela te dar um impulso pra cima, mano. O cara já tá lá, já. Cê é louco, mano. Alexandre. Não sei. Turquila.